O mestre do verso, de olhar destemido, disse uma vez com certa ironia. Se lágrima fosse de pedra, eu choraria. E eu, boca, como sempre perdido, bêbado de sambas e outros sonhos, choro a lágrima comum que todos choram, embora não tenha nessas horas saudades do passado, remorso ou mágoas menores. Meu choro, boca, dolente por questão de estilo, é chula quase raiada, solo espontâneo e a saúde de um samba nunca terminado. Um rio de murmúrios da memória de meus olhos e quando aflora, serve antes de tudo para aliviar o peso das palavras, que ninguém é de pedra. Beba do samba, beba do samba, beba do samba, beba do samba, bebê. Beba do samba, beba do samba, beba do samba, bebê. Boca negra e rosa, debochada e torta, riso de cabrocha generosa, beijo de paixão. Boca negra e rosa, beba do samba, 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 também. Chama que o samba semeia a luz de sua chama, a paixão vertendo ondas, velhos mantras de que o samba. Chama por cartola, chama por bandeia, chama Paulo da Portela, chama Ventura, João da Gente, Claudio Nor, chama por Mano Heitor, chama Ismael, Noel e Senhor, chama Pixinguinha, chama Donga e João da Baiana, chama por Nonô, chama Ciro Monteiro, Wilson e Geraldo Pereira, Monsuetos é conforme Padeirinho Chama Nelson Cavaquinho Chama Tau Chama por Pide Marçal Chama, chama, chama Bucy, Raul e Arno Canegal Chama por Néstor Marçal Silas, Onzoro e Eliceto Chama Mano Décio Chama meu compadre Mauro Duarte Jorge Vecheu e Geraldo Babão Chama Obaiade, Manasseia e Chico Santana E outros irmãos de samba Chama, chama, chama Beba do samba Beba do samba Beba do samba Beba do samba, meu bem Beba do samba Beba do samba Beba do samba Beba da chama também Beba do samba Beba do samba Beba do samba Beba do samba, meu bem Beba do samba Beba do samba Beba do samba Beba da chama também Beba do samba, beba do samba, beba do samba, meu bem Beba do samba, beba do samba, beba da chama também Beba no samba, beba no samba Beba no samba, beba no samba, meu bem Beba no samba, beba no samba